O lojão de cortinas Três Irmãs sempre faz promoções ótimas em cama, mesa e banho, cortinas prontas e agora eles estão fazendo uma promoção exclusiva só na seção de tapetes. Aqui você compra qualquer tapete de todas as marcas e vai ter de 30% de desconto nas compras à vista. Eu vou dar alguns exemplos de preço, você vai encontrar tapetes, desde tapetes para quarto, até tapetes para sala de jantar, tem todas as metragens e marcas famosas. Esse aqui é o tapete Tabacol, tem várias estampas diferentes e o tamanho 1,50 por 2. Olha, o preço normal dele é R$ 66,00 e na promoção vai sair por R$ 46,20 à vista com 30% de desconto para você. Olha que diferença, hein? É ou não é vantagem você comprar no lojão de cortinas Três Irmãs na promoção de tapetes? Agora eu vou entrar, vamos lá no fundo, Aguinaldo, eu vou mostrar os tapetes lisos, esse você pode utilizar para porta ou então beira de cama e o tamanho dele de 0,50 por 1 metro. Preço normal, era de R$ 8,50 e agora vai sair por R$ 5,90 à vista só. Tapete de qualidade, tem várias cores diferentes e você pode aproveitar e dar uma cara nova para a sua casa. Agora esses tapetes aqui estampados, você tem tapetes da J Serrano, tamanho 0,78 por 1,20. Preço normal dele é R$ 20,68. Agora com 30% de desconto ele vai sair para você R$ 14,47 à vista e várias tonalidades, várias estampas diferentes que você vai encontrar aqui no lojão de cortinas Três Irmãs. Promoção imperdível, exclusiva na sessão de tapetes, vai só até o próximo sábado, hein? Segunda sábado, horário de funcionamento das 9h30 até 19h30 e em toda a compra de tapete, repetindo mais uma vez, 30% de desconto à vista. A Avenida Guilherme Jorge 394 na Vila Carrão e a filial completa na Avenida Moraes Costa com a mesma promoção, número 116, na Vila Industrial, altura do 4,700 da Avenida Doratório. Telefone 217-7574 e 21349-66. Promoção de tapetes no lojão de cortinas Três Irmãs. Aproveite!